E aí galera, beleza? Aqui é o Léo e hoje eu tô trazendo pra vocês aqui um vídeo diferente no canal. Sim, essa é uma das novidades aqui no canal da StartGamer, que é um detonado especial que eu não vou tomar nenhum golpe e não vou morrer nenhuma vez. Bom, eu vou dar golpe nos inimigos, mas eu não vou tomar nenhum golpe, mais ou menos isso. Eu não vou explicar a história do Super Mario World, porque todo mundo já conhece Super Mario World, então vamos jogar. Bom galera, por que eu tô trazendo um detonado diferencial assim para o canal? Bom, eu tô começando a trazer agora bastante detonados, vou começar a trazer, e bastante análise eu vou trazer. Porque análise é uma coisa que quase todo mundo gosta, e detonado também é uma coisa que bastante gente gosta. E o nosso canal da StartGamer é bem conhecido pelos seus detonados, e essas coisas assim. Vou matar aqui, beleza? Então, o que eu ia falar pra vocês é assim. No YouTube tem muitos detonados de Super Mario World, mas um detonado como este, eu não pesquisei se tem. Mas não deve ter, porque é uma coisa bem diferente. E é mais ou menos isso que eu vou trazer de detonados, quando começar a trazer os próximos detonados, né? O do Dragon Ball de... A diferença de vento vai ser como está sendo, né? Como está sendo. Aí depois eu vou começar a trazer outros jogos, que também você pode pedir em outros títulos, que eu vou trazer pra vocês com um jeito diferente. Sem tomar um golpe, sem morrer, ou algo do tipo, sem pegar item, ou alguma coisa. Pra ficar diferencial, vai ser mais dificultado. Dificultado, é isso mesmo. Bom, passamos essa fase. E como é que vai ser o vídeo? O vídeo vai ser assim, galera. Como vocês viram aí, tem um layout diferente aí pro vídeo. Eu vou começar a fazer assim para todos os detonados. Só que vai ter um porém. Eu, a cada fase que eu passar, assim, eu vou passar bem rápido. Eu sei que eu tô passando bem devagar pra eu explicar pra vocês. E aí essa parte que fica aparecendo no mapa, assim, demora muito. Então eu vou cortar essa parte. Beleza? Então vamos lá. Pega aqui o P. Isso, giratória, giratória, giratória. Eu vou pegar a moeda. Melhor jeito, não corra. Não corra. Isso, não corra. Porque eu também fazia isso quando eu era menor. Quando eu tinha uma Super Nintendo. E você pega muito mais vida usando a giratória. Porque você pega mais de cima e de baixo as moedas. Bom, então vamos passar aqui o Sweet Palace. Pra que serve o Sweet Palace? É só pra você abrir os blocos que não estavam abertos antes. Como você tá vendo aí na caixa de letras. Na caixa de letras. Isso aí. Então vamos pra próxima fase. Isso, então estamos na Yoshi Island 2. Não sei se é assim que se fala. Mas vamos lá. Mata aqui, mata aqui, mata aqui, mata aqui. Isso. Bom, não vou pegar aqui o Yoshi. Não, vou perder muito tempo. E joguei dois fogos assim. Porque isso daí é mais rápido. Se eu tomar algum golpe. Porque eu não vou tomar golpe. Vou fazer o possível pra isso. Vamos lá. Isso. Vai, vai, vai. Corre. Aí, beleza. Essa fase aqui é uma fase bem simples. Muito simples. Opa. Aí. Isso. Aí, garoto. Aí. Passamos. Então, até a próxima fase. Então, estamos em Yoshi's Island 3. Essa fase aqui é maior. Então, dá pra comentar bastante. Essa fase aqui é uma fase, vamos dizer, urbana. Por que urbana? Porque vocês perceberam que teve uma mudança drástica. Porque na segunda fase, ela é uma fase de floresta. Cheia de inimigos. E essa aqui é cheia de buraco. E nós estamos em cima de uns troços que eu não sei o que é. Pegamos aqui o Yoshi. Que o Yoshi é bem legal. E sobre o jogo. O gráfico do jogo é 16 bits. Maldito perdi o Yoshi. Maldito perdi o Yoshi. Olha ali. Que droga. Dá giratório aqui. Peraí. Aí. Beleza. Eu perdi o Yoshi ali, mas sem problemas. Eu só perdi. Eu não tomei um golpe ali, tá? Só pra avisar. Aquilo ali, tipo, perder o Yoshi sim. Eu vou deixar passar. Mas quando tomar um golpe mesmo. De eu ficar pequenininho. Ou algo do tipo. Ou coisa assim. Isso não vai acontecer no detonado. O gráfico do jogo são 16 bits. É o gráfico do Super Nintendo. Só que as pessoas que fizeram esse jogo. Eles pegaram e trabalharam mais no gráfico. Do que nos outros jogos. Por isso que esse gráfico é mais bonito. E coisas do tipo. Então vamos pra próxima fase. Yoshi's Island 4. A fase da água. Essa fase da água é bem divertida. Bem legal mesmo. Então vamos lá. Pega aqui mais uma flower. O som do jogo. O som do jogo é muito bom mesmo. Ele tem uma ação de track bacana demais. Que é um som que se quer agradável. Você joga um joguinho com um som agradável. Em vários jogos existe esse tipo de som assim. Com som agradável. Eu curto esses negócios assim. Então pega aqui a Star. Eu acho bem legal. Vamos correr. Isso aqui. Giratória. Beleza. O primeiro mundo é muito fácil. Antes de tomar golpe. Como vocês viram. Eu não tomei nenhum golpe por enquanto. Eu acho muito fácil mesmo. O que começa a ser complicado. É na metade do segundo mundo. Daí vai começar a ser um pouco mais difícil. Mas sem problemas. Vamos pra próxima fase então. Ig Castle. Eu acho que é assim que se fala. Esse chefe aqui. Ele é muito fácil. Todo mundo quase morre pra ele. Existe um jeito muito fácil de matar ele. Vou mostrar pra vocês. A jogabilidade do jogo. É muito simples. E muito boa. Você irá. O controle. E se encaixa bem na mão. Porque o jogo de Super Nintendo. Eu acho que sim. Eu acho que o controle de Super Nintendo. É um controle muito bom. Algumas pessoas não gostam. Porque ele parece que fica meio solto na mão. Mas eu gosto. O jogo. Ele tem os comandos. Que eu já vou explicar aqui pra vocês. Pera aí. O B pula. O A da giratória. Aqui ó. Opa. Pera aqui. Giratória. E sai esse fogo. Ali o fogo. Ó. Pera aí. Aqui. Fogo. O X faz a mesma coisa. E o Y também faz a mesma coisa. O Y se você segurar. Se você segurar. Ele corre. Então beleza. Aí pula. Isso. Passamos. Ai ai. Toma cuidado aqui. Esse jogo aqui. Eu tô trazendo. Por que pro canal? Porque como eu já falei. É. É um jogo muito bacana. Mas eu não ia nem trazer. Algumas pessoas já pediram detonar desse jogo. Sim. O jogo. Completo. Eu vou fazer também. Eu vou completar 96%. Só que eu não vou tomar nenhum golpe. Como eu já falei. Então vamos lá. Opa. Pera aí. Não vou morrer não hein. Pera aí. Sai daqui. Aí. Beleza. Ó. O que você tem que fazer? Espera. Fica parado. Aí você pega. Joga bem rapidinho. Não deu certo. Maldito. Pera aí. Eu vou te matar. Aí. Matei. Matei. Ah. Que chato. Agora. Agora. Aê. Eu falei que era fácil. E eu. Fiquei quase morrendo ali. Mas beleza. Esse vídeo vai ficando por aqui galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô fazendo meio improvisado esses vídeos. Porque. Como vocês já sabem. Eu estudo bastante. Trabalho. Então é bem complicado fazer vídeos. Mas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Dê um like aí. Para ajudar na divulgação. Se você gostou mesmo. Comente. Me diz o que você achou. Se achou bom. Não. Se o som tá bom do jogo. Se a minha voz tá boa. Porque as vezes fica meio horror de tanto fazer vídeo. Também queria saber. Se você poderia compartilhar o vídeo. E várias outras coisas. E passamos o primeiro mundo. Muito fácil mesmo. E. Agora. É o segundo mundo. Mas vamos deixar para o próximo vídeo. Então. Falou.